1992 A primeira fusão do rap com o pagode Foi desse jeito Fiz um rap muito invogado com batida de pandeira acompanhado de cavalo Fiz um rap muito invogado com batida de pandeira acompanhado de cavalo Um rap diferente, mas coerente, a batida, a harmonia Mexe com a gente quando entra o pandeira Samba de terreiro, de partideiro, orgulho brasileiro E quando entra o cavalo, penso em gá, da batida, truta e no compás Só o Mignet foi minha inspiração Leite Brandão, eu amo de paixão Fundo de quintal, tá no coração Sempre respeitando aí as tradição Porque eu fiz um rap muito invogado com batida de pandeira acompanhado de cavalo Porque eu fiz um rap muito invogado com batida de pandeira acompanhado de cavalo Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar E o que vai mexer com seu coração é a batida da timba misturado com o som Depois vai ficar muito invocado entrando o repique junto com o contrabaixo Eu canto sombra, canto rap, canto tudo que vier Bora aqui no Brasil, eu gosto é de samba no pé Sambando no pé eu aprendi a viver E vivendo essa vida aprendi a sofrer Sofri muito nessa vida agora aprendi a cantar Vou nessa levada e pretendo agradar e se agrada a massa Então isso me faz bem, um sobe pros mano e faz mina também Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar A primeira fusão do rap com o pagode Eu sou Spine e mando meu recar E o que vai mexer com seu coração é a batida da timba misturado com o som Depois vai ficando muito invocado, entrando o rap junto com o contra baixa Eu canto samba, canto rap, canto tudo que vier Eu moro aqui no Brasil, eu gosto é de samba no pé Sambando no pé eu aprendi a viver E vivendo essa vida aprendi a sofrer, sofri muito nessa vida agora aprendi a cantar Vou nessa levada e pretendo agradar e se agrada massa Então isso me faz bem, um sobe pros mano e faz mina também Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar Porque eu fiz um rap muito invocado com batida de pandeira acompanhado de cavar Eu fiz um rap muito invocado com batida de cavar